Muito boa noite a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi endereçado. Aliás, tenho aqui algumas caras a ter, que vão ver algumas coisas que eu já disse há duas semanas, mas vou tentar ser um bocadinho diferente. Pronto, eu não vou falar tanto nessas máquinas, portanto, posso falar um bocadinho da nanotecnologia, mas penso que uma vez que nós ficámos um bocadinho conhecidos na área da investigação que fazemos com o transistor de papel e a eletrónica de papel, eu penso que isso também é motivo de alguma curiosidade de quem me vem ouvir falar. Pelo menos penso eu, se calhar estar a falar de nanotecnologia, que é uma coisa que se pode ver de muita coisa na internet e podemos ler. Agora, falar de uma coisa que é genuinamente portuguesa e que tem tido muito sucesso em termos mundiais, eu optei por falar um bocadinho dessa área. Mas depois, durante a conversa, posso mostrar algumas imagens relacionadas com a nanotecnologia, que realmente é uma área com que nós trabalhamos e que é fundamental hoje em dia e que vai ser uma área de futuro. Então, eu hoje escolhi para falar de um tema que tem a ver com a sustentabilidade. Hoje em dia são temas que estão muito na moda, o nosso planeta está cada vez mais quente, nós poluímos muito, não temos cuidado da natureza como deveríamos, então, eu escolhi, fala-se muito também, não temos que ter já economia linear, temos que ter economia circular, portanto, há estes chavões todos à nossa volta e em termos de investigação científica, no meu laboratório, na área onde nós trabalhamos, também é importante termos nós, cientistas, também atenção a estes problemas. Portanto, não é só estudar ou investigar aquilo que mais gostamos, mas acima de tudo, e nós tendo uma vertente mais aplicada, tendo a maioria dos nossos investigadores, a maioria é da área da engenharia, temos algum cuidado e estes temas são extremamente importantes. Portanto, sustentabilidade não é uma opção, mas sim uma obrigação, não na nossa área, mas na nossa vida, em tudo aquilo que nós fazemos, desde o reciclar, utilizar, etc. Portanto, como já foi disse, eu venho do outro lado, portanto, eu sou neste momento vice-reitora da Universidade Nova para a área da investigação, mas continuo a ser diretora do Centro de Investição de Materiais, continuo a investigar, aliás, ganhei um projeto com alguma dimensão que vai iniciar agora em janeiro e tem cinco, vai ter a duração de cinco anos, portanto, continuo na área da investigação. Bom, peço desculpa, os slides estão em inglês, mas são poucas coisas e, portanto, algumas são muito simples. Portanto, só para falar um bocadinho da estratégia que nós temos no laboratório e sobre aquilo que nós fazemos, portanto, nós somos da Engenharia dos Materiais, da área da Ciência dos Materiais, portanto, trabalhamos com materiais. Lá está, uma das preocupações que temos é trabalhar com materiais que sejam abundantes na natureza e que não sejam tóxicos. Eventualmente, o ouro tem propriedades espetaculares, é um excelente condutor elétrico, é um material que não oxida, é um material nobre, não se altera do ponto de vista químico, mas é um material muito caro. Portanto, nós tentamos usar condutores, materiais que tenham boas propriedades elétricas, mas de uma forma mais sustentável. Portanto, usamos o ouro, há algumas aplicações onde é imprescindível utilizar, por exemplo, o ouro, mas não é isso, não é esse o nosso objetivo principal. E depois, trabalhamos com materiais, mas temos que os processar. Isto é como um cozinheiro, portanto, ou um pastelete, portanto, eu tenho os materiais em si, os ingredientes, e depois tenho que ir para a cozinha e tenho que os processar, tenho que ter tecnologias, posso utilizar um fogão, posso usar um microondas, portanto, tenho várias alternativas. As nossas alternativas tecnológicas são também alternativas não poluentes, amigas do ambiente, e também utilizar processos que utilizem baixas temperaturas. Porque quando trabalhamos com materiais poliméricos, trabalhamos com papel, portanto, eu não posso utilizar, fazer uma deposição em papel, por exemplo, utilizar o papel num forno em mil graus centígrados, portanto, o papel carbonizava e deixava de existir. Portanto, isto é um bocadinho o nosso ADN, trabalhamos com materiais e tecnologias, materiais não tóxicos, materiais abundantes na natureza, de baixo custo, e tecnologias também com processos amigos da natureza. Portanto, nós hoje em dia temos um problema grave, a nível mundial, não é um problema só a nível de Portugal, mas é um problema mundial que tem a ver com o lixo eletrónico. Portanto, não sei se estão cientes, mas nós produzimos muito eletrónica e é bom, portanto, temos todos telemóveis, portanto, gostamos de ter dispositivos eletrónicos, hoje em dia é tudo eletrónico, desde os eletrodomésticos, portanto, podemos controlar tudo, mas há coisas dessa eletrónica que estão nesses equipamentos que são muito difíceis de reciclar. Então, nós andamos a produzir, a gerar aquilo que se chama o high tech trash, portanto, lixo eletrónico, que não é reciclado, e o que é que acontece? Estamos a exportar todos estes equipamentos eletrónicos para áreas do mundo, em especial para o hemisfério sul, e, por exemplo, isto são fotografias atuais, portanto, eu retirei estas imagens da internet, mas é uma realidade atual, e se calhar esta não é a melhor forma que nós temos para reciclar materiais, esta também não é uma das melhores formas para selecionar materiais, portanto, isto são computadores antigos, ou então isto, portanto, hoje em dia nós os mudamos de telemóvel com uma periodicidade enorme, não sei se têm ideia, mas, por exemplo, a Samsung lança, em média, anualmente, 600 modelos de telemóveis, e vendem-se, portanto, isto, portanto, isto é, são coisas deste tipo. E isto são, portanto, são as rotas internacionais para onde este lixo eletrónico está a ser enviado, portanto, é um problema que existe, é um problema que não está a ser resolvido, está a ser deslocalizado para outras partes do mundo, nomeadamente África, Índia e China. Portanto, isto é o que está acontecendo neste momento. Há um outro problema que não está tão relacionado com o lixo eletrónico, mas está relacionado com os plásticos, e hoje em dia em Portugal fala-se imenso, aliás, nós temos uma costa atlântica muito grande, e já se fizeram estudos, e está previsto, se nós continuarmos a poluir os oceanos com plásticos que não se degradam, que não se sabe o tempo, as centenas de anos que vão durar, está previsto que em 2050, se continuarmos a deitar a este ritmo plásticos para os oceanos, nós vamos ter mais plástico que peixe. aliás, ainda há coisa de um ano, apareceu uma notícia no público em que houve uma empresa que fez uma análise a vários salos de cozinha, portanto, foi feito um teste, e, portanto, foi detectada lá uma série de microplásticos, e nós todos andamos, portanto, nem sabemos, portanto, nós utilizamos estes materiais com proveniência nos oceanos, e não sabemos, portanto, os peixes, etc. Isto é um outro problema que existe. E existem, portanto, em função das correntes, portanto, existem zonas enormes, portanto, nos oceanos, portanto, com esta poluição, e, portanto, não sei, só para também terem uma ideia do número, nós deitamos, ou deita-se anualmente, 8 milhões de toneladas de plástico para os oceanos. Portanto, isto é o que nós, mundo, fazemos. Portanto, se calhar não é a melhor forma de se viver. Bom, isto não é... Eu agora vou falar um bocadinho da eletrónica de papel, é evidente que isto, eu não venho aqui com uma solução para estes problemas todos longe de mim. Mas, se calhar, há zonas, ou há algumas aplicações, em que nós podemos mudar um bocadinho a nossa estratégia e utilizar materiais e tecnologias alternativos. Eu também não vou dizer agora que vou substituir o microprocessador do meu computador através do microprocessador feito de papel, impensável, portanto, não faz sentido. Mas há outras aplicações, onde, se calhar, é muito caro, ou não faz sentido utilizar a tecnologia da microeletrónica, do silício, que é poluente, por isso é que está deslocada para a Ásia, portanto, não há fábricas, ou há pouquíssimas fábricas na Europa de microeletrónica, porque isto tudo é muito bonito, mas é muito poluente, isto está tudo na China e lá para os lados, portanto, na Ásia. Não é solução para tudo, mas há zonas, se calhar, nós temos que ter alguma atenção e, por que não, os cientistas, portanto, apresentarem alternativas e trabalharem, investigarem alternativas que podem, de alguma forma, ser úteis à sociedade e contribuírem para que alguma destas poluições diminua. Então, o que é isto da eletrónica transparente, da eletrónica de papel? É um filme do Harry Potter e, diante das várias coisas que ficaram conhecidas no Harry Potter, é ter, existirem jornais em que existem vídeos, imagens, fotografias que mexem, etc, etc. É evidente que isto é ficção científica, não existe, mas, por vezes, nós, os cientistas, ao vermos estes filmes, ou, por exemplo, até o filme do Minority Report, em que foi apresentado em 2004, em que o Tom Cruise manipula uma série de informações é ecrãs transparentes. Portanto, isto, na altura, também não era ficção científica, mas, hoje em dia, é realidade e nós trabalhamos nesta área. Portanto, isto também não é uma realidade comercial, mas é só para vos mostrar que, por vezes, para além dos problemas que nós temos em termos de sustentabilidade e procurar alternativas sustentáveis, etc, às vezes, a ficção científica também é muito útil para quem investiga, porque nós, às vezes, estamos nos nossos laboratórios e não pensamos nestas coisas um bocadinho mais mágicas ou mais estranhas, mas, às vezes, leva-nos a pensar e por que não? Se calhar podemos ter aqui uma excelente alternativa. Bom, baseado um bocadinho no filme do Harry Potter, nós começámos a trabalhar com o papel. Portanto, o papel, basicamente, é a celulose. A celulose é um material que é o building block, portanto, é o material, é a peça-lex que se quiserem que existe na natureza e hoje em dia se falarmos em termos de bioeconomia, economia circular, a utilização de materiais de origem renovável. Portanto, se calhar, se tivermos em conta todas estas propriedades que a celulose tem, se calhar, utilizar celulose com todas estas potencialidades pode ser decisivo para aquilo que nós fazemos. bom, e aqui estão algumas propriedades da celulose. Portanto, só para terem uma ideia, a celulose é o biopolímero mais abundante na Terra. Portanto, nós temos florestas, algumas ardem e realmente não é uma boa solução. Mas, portanto, é um material que existe, é de origem renovável e contribui, é muito bom, é bom nós termos árvores, porque também equilibramos todos os problemas que temos com a parte do CO2. é um material, o papel é flexível e não se parte, isso para algumas aplicações é importante, hoje em dia trabalha-se muito na eletrónica flexível, em que eu tenho eletrónica que posso conformar a uma determinada superfície, a uma determinada área, 3D. É um material muito leve, isso também é importante, há aplicações em que o peso é fundamental. A tecnologia do papel também está muito bem estabelecida, aliás, a Navigator produz, se formos ali à fábrica que fica ali ao pé de Setúbal, portanto, o papel de fotocópia é produzido, os rolos funcionam a uma velocidade de 100 km por hora, portanto, está a ser produzida a folha de papel ali enrolada a uma velocidade de 100 km por hora, portanto, a tecnologia existe. O papel apresenta boas propriedades isolantes, portanto, nós não usamos cabos elétricos feitos com celulose ou feitos com papel, portanto, ele não conduz, é um isolante, e isso também é uma condição muito importante para a área da eletrónica, nós costumamos dizer que para fazer o transistor de papel temos que ter a eletrónica na sua forma mais convencional. Precisamos, basicamente, ter três tipos de materiais, materiais condutores, como os metais, materiais isolantes, como o vidro ou a celulose, não conduzem, e materiais semicondutores, que nós, em vez de utilizarmos o silício, que é o rei da eletrónica, utilizamos também óxidos metálicos, materiais que são usados, por exemplo, nos protetores solares, nos cremes da Mostela, nos Alibuts, nós usamos isso para fazer eletrónica. O papel está em todo o lado, portanto, se eu quiser vender ou usar, ou qualquer país quiser utilizar papel para uma aplicação qualquer, portanto, é uma matéria-prima que existe, porque o papel está em todo o lado, quer nos países mais desenvolvidos, quer nos países menos desenvolvidos, e por último, é um material que pode ser reciclado, portanto, eu posso fazer eletrónica e usar todos estes materiais que são abundantes e que se podem reciclar, portanto, isto tudo são vantagens que o papel tem. Aliás, quando nós fizemos o primeiro transistor de papel, eu recebi alguns mails de ambientalistas que disseram ah, e agora o que é que vai ser das nossas florestas com eletrónica à base de papel? Não, nós também fazemos transistores com papel reciclado e fechamos o ciclo. Podemos usar uma folha de papel normal, de pasta virgem, fazer transistores, depois posso usar esses transistores, reciclá-los, inclusive, voltar a incluí-los na pasta e ter transistores feitos com papel que já foi reciclado, portanto, o ciclo fecha-se não há problema. Mas houve alguns que me enviaram alguns e-mails. Bom, só também para terem uma ideia, porque nós temos vários planos no laboratório, não trabalhamos só com celulose de origem vegetal, que é obtida a partir da madeira, portanto, nós, nós e a indústria do papel, portanto, extrai a celulose a partir da madeira, nós temos também alternativas, e aqui, por exemplo, sei lá, se utilizar um eucalipto a um pinheiro, em média, eu preciso esperar cerca de 10 anos para que a árvore cresça, a possa cortar e possa extrair a celulose da madeira, mas, não sei se sabem, eu também posso ter celulose de uma outra origem, através do vinagre. Portanto, o vinagre que nós usamos nas nossas cozinhas, tem lá dentro umas bactérias, e essas bactérias, aliás, se algum dia olharem, tiverem uma garrafa de vinagre. Portanto, o balsâmico é mais difícil, mas os outros que são mais claros, se tiverem a garrafa de vinagre durante algum tempo e não o utilizarem, vou reparar que o vinagre fica com umas coisinhas que nós até depois ajeitamos fora, que não gostamos, é celulose, mas é nanocelulose, e isso é feito por estas bacterizinhas. Portanto, nós quando utilizamos o vinagre, estamos a ingeri-las, mas não as vemos, porque elas são pequeninas, portanto, há aqui, isto é uma imagem obtida por microscopia eletrónica, estão a ver, temos aqui uma escala de um micrómetro, para terem uma noção destas dimensões, o micrómetro é 10 levantadamente 6 do metro, o nosso cabelo tem em média 60 micrómetros de diâmetro, portanto, aquela bactéria deve ter aí uns 10, 8, 10 micrómetros de comprimento e de largura, cerca de meio micrómetro, portanto, nós não a conseguimos ver, mas quando usamos o vinagre, estamos a ingeri-las. e elas funcionam como umas nano-extrusoras, portanto, e aqui, portanto, estas nano-fibras, são fibras de celulose, mas a uma escala muito pequenina, são nano-fibras, portanto, estas bactérias, a bactéria do vinagre, daí que aquelas peliculazinhas que se formam no vinagre, são transparentes, porque são fibras de nano-celulose, ao passo que o papel tem fibras de celulose, mas à micro-escala, daí que o papel não é transparente. No caso da celulose, como são nano-fibras, estas fibras aqui são muito pequeninas, eu não tenho interação da luz com o papel, daí que, por exemplo, um dos aspectos da nanotecnologia, nano-papel é transparente, papel normal, com origem a partir das árvores, portanto, também é 100% celulose, mas já não é transparente, portanto, isto só para vos mostrar que a escala, e neste caso a nano-escala tem importância. Se eu tiver o ouro é amarelo, se eu tiver nanopartículas de ouro, o ouro é vermelho. Porquê? Porque à nano-escala os materiais têm propriedades completamente diferentes do mesmo material à macro-escala. Daí a importância das nanotecnologias, porque eu posso não só explorar essa nova propriedade que a escala me está a dar, desenvolver novos produtos ou até otimizar produtos que já existem. Portanto, são vantagens. Há bocadinho perguntavam-me quais são os limites. Não há. É o azul. É o azul do céu. Bom, isto é o aspecto, eu disse que era 15 minutos, já estou nos 15, mas vou terminar rapidamente. Isto é o aspecto de uma membrana de nano-celulose, como veem, ela é transparente, produzida pelas bactérias do vinagre, em condições especiais, mas sem problema nenhum. E só para vos mostrar, que tínhamos várias alternativas, não só as árvores, mas temos também, eu esqueci-me de dizer, mas, portanto, se eu usar uma solução, portanto, se eu utilizar o vinagre, as bactérias do vinagre, num meio de cultura apropriado, eu posso ter folhas de papel transparente, produzidas pela bactéria do vinagre, entre dois a três dias, ao passo que as árvores, eu tenho de esperar 10 anos, portanto, também há aqui uma grande vantagem. Bom, então aqui só agora, alguns, partindo, portanto, feita esta pequena introdução sobre a celulose e os materiais, portanto, vou-vos só agora mostrar algumas das aplicações que nós temos no laboratório, utilizando estes, o papel, ou mesmo a nanócelulose. Portanto, em 2008, nós inventámos o primeiro transistor de papel e na altura, não só em 2008, mas ainda hoje, nós somos bombardeados por coisas, são os e-papers, são os iPads, portanto, a ideia é nós substituirmos um jornal, uma revista, um livro por um equipamento eletrónico, portanto, a ideia é essa, daí que tem os e-papers, os e-books, os e- qualquer coisa, e nós, como queremos exatamente utilizar o papel para fins de eletrónica, como o material de eletrónica, mudámos o E da esquerda para a direita. Portanto, temos uma marca que se chama Paper E, isto é tudo verdinho porque eu sou de Sporting, peço desculpa a quem não é, mas isso... Bom, isto é o aspecto, nós temos aqui uma folha de papel com vários transistores depositados, portanto, com materiais muito pequeninos, podemos também transformar o papel e ter papel condutor, ter cabos elétricos, imaginem, a conduzir, a eletricidade. Aqui, algumas imagens, isto está um bocadinho com um brilho diferente, mas, portanto, nós os transistores sozinhos não fazem nada, isto só para mostrar que nós fazemos circuitos, ecrãs, portanto, podemos ter uma série de aplicações porque o transistor também é a peça Lego, imaginem, querem construir qualquer coisa à base de Lego, o transistor é uma pecinha, portanto, através de se eu juntar várias peças de Lego ou vários transistores, portanto, eu posso fazer e os integrar, posso fazer circuitos integrados de vários tipos, portanto, sem problema nenhum. Para além da parte eletrónica, nós também temos que fornecer energia para que os circuitos funcionem e, então, uma das atividades que nós temos no laboratório é o desenvolvimento de células fotovoltaicas, portanto, a utilização das energias renováveis, portanto, em que temos dispositivos que transformam a energia solar em energia elétrica de uma forma não poluente. Então, começámos a trabalhar com o Tetra Pak, porque as embalagens do Tetra Pak, se repararem, a parte interior é uma folha de alumínio, portanto, é aquele cartão revestido com uma folha de alumínio. Lá está, um material condutor. Então, nós usamos parte desse material condutor como um dos elétrodos da célula solar e chamámos-lhe o Tetra Solar. Também para vos dizer que, e ainda há bocadinho também me perguntaram, hoje em dia, desde 2010, está muito na moda o grafeno, foi o Prémio Nobel da Física em 2010, depois, como foi um Prémio Nobel para a Europa, nomeadamente, no Reino Unido, houve um grande investimento por parte da Comissão Europeia neste material, portanto, há um flagship, há um projeto muito grande com 10 anos na área do grafeno, mas isto só para vos mostrar que o grafeno também pode ser obtido a partir da madeira. Portanto, eu ainda no outro dia estava numa conferência na área das florestas e então, quer dizer, nós realmente é uma das riquezas que nós temos, nós temos petróleo, não temos diamantes, temos uma riqueza que somos nós, todos, são as pessoas, mas temos também a floresta, portanto, por vezes temos que olhar para a floresta também como uma riqueza que o país tem e no fundo valorizar tudo isso. Portanto, nós podemos fazer, por exemplo, grafeno, que é um material de eletrónica com produtos muito boas a partir da madeira. Biosensores ou testes de diagnóstico, trabalhamos também em tecnologias, lá está, muito baratas, eu tenho dado muitas entrevistas ao longo destes anos e às vezes perguntam, mas trabalha com estas tecnologias mais baratas, o papel, estas coisas, porque não há muito dinheiro para investigação, não há projetos, não, não é por isso, é porque realmente nós gostamos de trabalhar com materiais que já existem e tentar explorar as suas propriedades e utilizá-los em aplicações que não existem. Portanto, eu não estou a inventar se calhar o material, não estou a inventar a tecnologia, mas estou a utilizar aquilo tudo, por exemplo, utilizo impressoras para fazer testes de diagnóstico, para a glucose, para o ácido úrico ou para o colesterol e utilizo papel para fazer eletrónica. Portanto, são coisas que já existem, mas nós acabamos por utilizar estes materiais e estas tecnologias em aplicações completamente diferentes. Aqui o exemplo de sensores para a glucose, são colorimétricos e hoje em dia nós todos temos um smartphone, portanto, eu posso ter, em vez de usar aquelas tirinhas normais que usamos para medir a concentração de glucose, que é um sensor eletroquímico, tem que entrar dentro de uma maquinazinha, tem lá uma enzima, as tiras têm um tempo de vida relativamente limitado. Nós trabalhamos com sensores muito mais baratos, portanto, e sendo mais baratos podemos tê-los em todo o lado, portanto, e não só em determinadas populações. E depois, tiro uma fotografia, tenho uma cor e tenho o dispositivo. Aquilo é uma folha de papel que está coberta com cera, que é uma, as impressoras da Xerox utilizam cera em vez do toner convencional. Portanto, esta zona está protegida com cera, eu tenho aqui uma solução com glucose, tenho ali umas enzimas e há uma cor, portanto, tenho uma reação, a reação química da origem a uma variação do pH daquela região, tenho um indicador de cor e tenho ali uma cor. Tiro uma fotografia, tenho retas de calibração ou mesmo usando machine learning, eu posso ter exatamente de inferir qual é a concentração destes sensores. Depois, no final, aquilo é tudo papel, eu, portanto, queimo o papel, não tenho problemas de contaminação de plásticos, etc. Bom, as aplicações de todas estas áreas da eletrónica de papel vão ter muita aplicabilidade, exatamente, na saúde e hoje em dia nós cada vez duramos mais e ainda bem, mas temos que ter até mais dispositivos que nos controlem, portanto, não só a glucose, mas colesterol, ácido gúrico, tudo isso e ter esses métodos acessíveis em nossa casa, não só hoje em dia, as farmácias até já têm, mas se nós tivermos em nossa casa e até um preço bem mais barato é melhor e é evidente que os desafios e as oportunidades no caso da água, da comida e da internet das coisas, é evidente que a área do papel e da eletrónica à base de papel não vai resolver todos aqueles problemas, mas pode ter um contributo grande, nomeadamente, por exemplo, nas embalagens inteligentes, hoje em dia ainda não há, mas cada vez há mais embalagens, nós cada vez compramos coisas na Amazon ou nas redes, mas temos que ter alguém que nos traga um pacote com aquilo que nós comprámos lá dentro, portanto, a parte das embalagens vai aumentar, aliás, porque também as embalagens de plástico têm que diminuir para não estarmos a fazer aquilo que estamos a fazer aos oceanos, portanto, e é uma das áreas onde nós, para além da embalagem ser à base de papel ou de cartão, temos que criar alguma inteligência dentro das embalagens com sensores, com formas de rastreio, etc. Portanto, são muitas as aplicações que estão a vir para aí. E para terminar, portanto, isto é a nossa equipa, nós somos muitos, somos cerca de 50 pessoas e é importante, aliás, ainda há bocadinho eu estava a dizer, o que faz os laboratórios são as pessoas, não são os laboratórios que fazem as pessoas, são as pessoas que fazem os laboratórios e temos também um modo que é, se quiseres chegar longe, se quiseres chegar rápido, vai sozinho, se quiseres chegar longe, vai acompanhado. Portanto, nós preferimos chegar longe e termos esta equipa toda. É evidente que não precisamos já de pessoas, portanto, ultimamente ando atrás só dos euros, quase, portanto, ando a correr atrás de euros. É evidente que nós temos o apoio que é bom dos fundos nacionais, da Fundação Paz e Ciência de Ecologia, do PT 2020, mas é evidente que o que faz a diferença para o trabalho que nós temos são exatamente os fundos europeus, nomeadamente projetos europeus que temos quer com parcerias europeias e empresas, quer através de projetos que nós temos do European Research Council e somos um caso de sucesso a nível nacional. Portanto, nós só na Nova, o nosso grupo contribui, e a Nova é das universidades que mais ERCs têm, nós contribuímos com um terço de todas as bolsas. O nosso grupo não é a faculdade, é o grupo de investigação, neste caso, o CNMAT, contribui com um terço para todas as bolsas ERC que a Nova tem e esperemos que tenha mais. mais, a nossa, a Nova , a nossa, a nova Legenda por Sônia Ruberti